E o Domingão, hein, gente? Foi de muita diversão em família no Campanheiro Etapa Arasatuba. O evento PET do SBT reuniu milhares de pessoas que puderam participar de concursos com cães, ganharam brindes e assistiram o show com o ator e cantor Nicolas Torres. Quem ama os animais sempre são pessoas únicas, apaixonadas pela vida, cheias de energia. Porque são pessoas que conhecem o amor incondicional. Ver a alegria no olhar desses pequenos não tem preço. Ontem, na Praça João Pessoa, em Arasatuba, o Campanheiro foi um evento bom pra cachorro. E onde ficam cinco, ficam dez, quinze, três mil pessoas que passearam, se divertiram. E o principal, fizeram tudo isso com a melhor companhia. Ela gosta, gosta de passear, brincar, gosta. É a alegria da casa? É, essa é a alegria. Por todo lado, era um bichinho mais lindo que o outro. Estilosos, bagunceiros, felizes. O dia estava perfeito até pra aproveitar o Campanheiro pra arrumar o noivo. Então, o noivo ainda não apareceu, né? Será que ele vai dar boa? Enquanto tinha noiva procurando casamento, tinha Pug ficando verde de ansiedade pra participar de tudo que o evento oferecesse. O Hulk, ele tinha uma característica. Ele tinha um temperamento que variava. Do bonzinho e dócil pra qualquer coisa, ele estourava. Por acaso, tem alguma influência aqui? Não, pior que não. Eles são super dóceis. E tinha a gatinha descansando toda plena com sua fantasia no colo da mamãe. Ela tem quanto tempo? Aproximadamente seis meses. Seis meses. E ela é nessa calmaria toda? É. A Special Dog trouxe um jeito personalizado de comprar ração. E todos saíram com sacolas com um tipo de ração específica para o seu peludo. Nós temos aqui na tenda dois tótens, a polícia da fila, onde traz pra nós o produto ideal pro animal, o porte, a idade, é específico, ideal. E aí já sai ali e a pessoa já leva na hora a sua amostra grátis. O companheiro realizado pela primeira vez em Aracatuba é uma iniciativa do SBT com apoio da Prefeitura e empresas super parceiras. Teve de tudo um pouco. Pipoca, gente se fartando no algodão doce e doguinho satisfeito com os brindes que receberam. Olha isso, belinha! A senhora ganhou ração, petisco. Gente, a senhora tá glamurosa, hein? Aham, eu também acho. A belinha tá fazendo sucesso? Tá muito, todo mundo tá nosso, meu Deus, muito fofo. O companheiro se transformou no lugar de encontros, de pessoas que amam seus pequenos companheiros. Oh, peraí, eu falei pequenos? O tamanho do coração desse cachorro é o tamanho da... Meu Deus do céu! Como é que é o nome dela? Kiara. Kiara. Você segura aqui o microfone e deixa eu só ver se ela vem comigo. Pode chamar o microfone. Gente, eu só não caí pra trás porque, olha... É linda demais! Só quem tem pet entende o espaço que eles preenchem. Este casal veio com um objetivo ao companheiro. Encontraram o coração de quatro patas. E na feirinha de adoção, conseguiram. Foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista. Ela tá toda doida por causa do cachorro. Enquanto vidas eram transformadas, nosso conhecimento também era renovado. Estamos aqui com o Zeus, ele é um labrador, ele está em treinamento pra busca em mata, que ele procura pessoas perdidas, né, em locais em mata, em parques, e ele localiza pessoas. E temos aqui a Kiara, que é uma cadela pastora alemã, que ela tá no emprego de cães farejadores de droga. Lá de cima, o pessoal da Band FM comandava as atrações. A dupla do palco contagiava quem estava na plateia, e vice-versa. O lado daqui sempre fica mais feliz quando o lado de lá responde, né, que é mais legal, né. Aí a gente sente que o termômetro tá bom e a gente fica mais alegre. É isso mesmo? Totalmente, é isso. E teve concurso de várias categorias. Do maior cão, do mais exótico, o mais obediente e até do menorzinho. Olha, a gente tá aqui invadindo o campeonato do menor cachorrinho, que já passa pelo companheiro. Olha esse docinho de cachorrinha, é tão linda! Gente, que braba! Ela é um pouquinho brava, ela é velhinha, mas não tem nem lente mais pra morder. E teve música pra embalar a manhã perfeita. Ele, o eterno Jaime Palilho de Carrossel. Já vim aqui no companheiro ano passado em Birigui, que é a cidadezinha aqui do lado, né. E já foi uma emoção muito grande, já fui super bem recebido lá pelo pessoal. E assim, tenho certeza que aqui não vai ser diferente. Espero que a galera curta bastante o show, que a gente cante muito. Aproveita o escalorzão pra pular. Já que é pra suar, vamos suar, vamos fazer, vale a pena, né. E tá, tô super feliz de estar aqui novamente. Se eu pudesse, nem terminaria essa reportagem. Porque uma coisa é certa, foi sucesso! Teve dono e companheiros contentes. E não teve uma roupa sem pelo que se salvasse. Porque isso tudo faz parte desse amor. A raça-tuba apareceu em peso e trouxeram seus cães, que hoje são membros da família, né. Então, sucesso! E com certeza esse povo tá esperando mais ano que vem em outras edições. Sim, com certeza. Estaremos lá com latidos, miados e etc.